Chá da Cinco subverte o ritual colonial do chá, transformando-o em um espaço de resistência e reencontro comunitário. Nesta obra, o ato de tomar chá é repensado como uma prática de comunhão e troca, onde os visitantes de diversas origens compartilham conselhos e reflexões através de bilhetes deixados sobre os pires. Cada mensagem torna-se um elo numa cadeia de saberes compartilhados, desafiando as narrativas históricas e propondo uma forma diferente de diálogo. A instalação desloca o chá de seu contexto tradicionalmente eletista e eurocêntrico, reconectando-a uma prática inclusiva e democratizada de encontro. As notas, oscilando entre o pessoal e o coletivo, agem como veículos para a expressão de vozes, permitindo que diferentes perspectivas sejam ouvidas e valorizadas. Ao participar do chá das cinco, os indivíduos engajam-se no ato interpessoal, reimaginando o museu como um local de encontro genuíno e equitativo. Essa obra convida os visitantes a refletirem sobre como práticas cotidianas podem ser reconfiguradas como formas de resistência cultural, promovendo um diálogo continuado que honra e celebra a diversidade das experiências humanas. Legenda Adriana Zanotto